Para ilustrar aqui, mais uma própria operação com as matrizes, tem uma questão muito legal que tem uma sacada muito bacana para você ter aqui nessa questão. A princípio ela é meio enganadora, ela coloca essa matriz 4x4 para parecer um negócio complexo, mas se você tiver a sacada na hora, você consegue fazê-la muito rápido. Então, olha só, considere a matriz A, essa matriz aqui, a soma dos elementos da primeira coluna da matriz inversa, A, E. Então, veja, vamos tentar resolver essa questão. Então, você tem fita 2001, questão 9. Então, você tem aqui 1 Aqui você tem 2, 3, 4 4, 9, 16 E aqui 8, 27, 64 Então, essa aqui, se você não está preparado, você perde muito tempo e isso vai te fazer uma puta diferença na prova, né? Você vai tentar ficar fazendo ela e não sai, começa a dar um trabalhão e você e os seus concorrentes lá vão estar fazendo, né? Então, por isso que eu acho que você compete mais com a prova do que com os outros caras, né? Então, olha só, ele quer a soma dos elementos da matriz inversa da primeira coluna, né? Então, olha só, isso aqui é igual a I Né? Então, vira o seguinte Então, se você fizer o produto Isso aqui, ó, 1 Então, vamos fazer aqui, ó Agora, imagina que a gente tem É uma matriz inversa aqui, ó Né? E vamos chamar A, B, C e D Os outros elementos aqui, a gente não precisa saber, né? Isso aqui tem que dar a matriz identidade Se a gente multiplicar a primeira coluna com a primeira linha, né? A gente vai dar o primeiro elemento da matriz identidade, né? Porque ela é uma matriz assim, ó E o resto é tudo zero E assim vai Então, vai ficar A mais B mais C mais D Igual a 1 Então, veja Isso aqui é a soma dos elementos da primeira coluna Da matriz inversa Então, a resposta é 1 Que dá Aqui, ó 1 Tá vendo? Isso aqui você poderia passar muitos minutos tentando fazer Mais uma sacadinha aí Você Você faz É isso aí Falou, galera Um abraço E aí E aí E aí E aí